Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com a Li E no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês uma receita simples e deliciosa de cafta recheada Quer aprender? Então vamos conferir a receita E eu começo temperando a carne que eu vou utilizar para fazer a cafta Aqui eu estou utilizando 500 gramas de assém moído Você pode utilizar a carne moída que você tiver acostumado Nessa carne moída eu vou acrescentar um pacotinho de creme de cebola Pacotinho de 65 gramas Uma colher de café de pimenta do reino Salsinha e cebolinha bem picadinha Uma colher de sobremesa de hortelã desidratada Tá gente? Aqui se você tiver hortelã fresco você pode utilizar a quantidade que você gostar Fica bem gostoso Como eu não encontrei, estou utilizando a desidratada Então uma colher de sobremesa E vou adicionar um fiozinho de azeite O que vai temperar essa carne é o creme de cebola Por isso não adicionei sal Mas se você quiser experimentar e ainda assim achar necessário Pode fazer essa correção E agora é com a mão mesmo que eu vou misturar Quero essa carne bem cremosa, bem homogênea Carne bem misturada, bem temperada Agora eu tenho aqui mussarela Que eu cortei em cubinhos maiores Tenho aqui palito para churrasco E é onde eu vou espetar a mussarela Vou trazer até na metade do palito, ó gente Vou pegar uma porção da minha carne Ó, o suficiente para tampar bem esse queijo Vou abrir ela um pouquinho na minha mão Ó, venho com o queijo E tampo E aqui eu vou apertar bem Para deixar ela bem compacta Ó, dos dois lados E ela vai ficar assim, ó Bem lisinha E aqui onde eu vou reservando Estou utilizando aqui, gente Uma forma, aquela forma de pão de forma Eu coloquei um pouco de água no fundo E é onde vai servir de suporte Para colocar as captas Elas vão ficar assim, ó Suspensa Quando eu levar ao forno E é dessa maneira Que eu vou fazer todas Até terminar com a carne Terminei de modelar as captas Rendeu aqui, gente Seis unidades bem grandonas Se você não quiser fazer no espeto Você pode fazer na forma Faça uma camada com a carne Coloque a mussarela E cubra com o restante da carne E pode fazer na forma mesmo E agora Vou levar ao forno A 220 graus Por mais ou menos aí 40, 50 minutos E conforme você for percebendo Que ela já está dourando por cima Você vai abrir o forno E rodar o espeto Para que fique dourada por igual E para você que gosta de cozinhar Sonha em trabalhar e viver da culinária Eu te convido a conhecer o meu curso De faça e vendas Salgadinhos e doces Com receitas bem práticas Passo a passo completos E você vai poder adquirir Uma nova profissão Então não perca tempo Vou deixar o link logo abaixo Na descrição do vídeo É só clicar Entrar e conhecer Acabei de tirar as caftas Do forno Vou montar uma apresentação Bem bonita E já trago Para a gente degustar E se você já está gostando Do resultado Já vai deixando aí Para mim o seu like Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Nas suas redes sociais Grupos de WhatsApp Com a família E se ainda não é inscrito Aqui no canal da Li Se inscreva Ative o sininho De notificações Para receber Sempre que tiver receita nova Vou deixar aqui embaixo A minha fanpage Lá no Facebook E meu Instagram Espero vocês lá também Mais uma receita finalizada Hora de experimentar Essa delícia Já deixei uma aberta aqui Gente Só para fazer a foto Mas vou abrir Outra aqui com vocês Olha que maravilha Gente Fica muito saborosa Uma ótima opção Para você variar A carne moída De todo dia Eu espero que vocês Tenham gostado Vou ficando por aqui Aquele beijo da Li Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo